E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é top 10 MCs, então bora lá reagir as batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo. Prazer na RimaSlogade que acabou de morar com a sua plantação, sou uma praga do Egito. Só que não é forte, sinceramente, no seu pescoço dorma forte Cê conta com a sorte, rima de suporte Praga do Egito, eu sou a praga da Norte Pode ser de um vento perdido, entende? Nova geração, cê não me surpreende Só rima de suporte, olha só quem diria Amaria, mas suas rimas amaria e odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação, educo a nova geração Pra você entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é barras e barras Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas Deixa eu mostrar um gostinho pra esses caros Chamam o El do passado Eu não preciso rimar rápido, eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu mato Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho procedente E quando eu rima eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou preocupando que ele não elabore Eu me toquei Até porque eu vou bater E você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS? Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda baixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque cardíaco E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Vem tão entendendo Como é que hoje eu sou sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah Pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o couro Calou sua boca e engole o choro Mata ele tio Mata ele Vem rima Três Dois Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Com 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saindo campeão Faz muito barulho Aí rapaziada, pra envolver Black tá rimando aqui, mantendo o proceder Acha que é da hora que você veio afoito De bola oito, mas ninguém dá bola pra você Mano, eu acho que eu vou deixar sacado O Lino hoje vai ser espancado Ele é bola oito, veio rimar afoito Bola preta do jogo, cê vai ser encaçapado Vem, sou eu que você é engasopado Black tá rimando aqui com foco no legado Nesse verso bem passado E é descompassado Vem Lino, perdido, olhando para o lado Sério mesmo que aqui o Black faz a arte Tá no hip-rock e ele faz parte Cara, seu Black tá vim matando tocar O dia que o Black mata o Pelanza do Restart Mas eu consigo Black é amigo Ele é incrível Eu supero, podia ser NX0 Mas é seu NX, porque zero é só seu nível Vem, rima que tem Sabe que eu faço esse freestyle igual sempre Nunca que vai ser revanche De rima avalanche Que o Lino vai perder pra sempre Ei, pode até perder pra sempre Mas não tem problema então Calma que eu vou te matar Cê acha que é bom Cê acha que tem o dono Tá no seu entendão Então eu vou te gasopar Cê fala de sinuca Verso cê não retruca Por isso que na batalha Eu vou te assassinar Olha só que foda Esse mano é moda Só bola oito e te mata Sou um baianinho de Mauá Olha só que foda Cê tá ligando o mano Que eu vou tomar tão corra Que Hoje tá fudido Por isso que na batalha Eu vou rimar pra porra Hoje você tá fudido, irmão Por isso que você não aparece Você não é mense Não faz os preços Olha só que foda Pelanza do Restart Eu tô solando Nesse pit tip slash Pô Olha só que foda Hoje eu faço aqui Cê tá ligado, meu irmão Hoje eu te passo no free Cê fala até de início em gelo Por isso, mano Agora na batalha Eu descongelo Olha só que foda Por isso, meu mano Hoje eu te mato Ele em X0 Ele pegou a época emo Só que quando eu bato Nesse maluco Eu tô sofrendo de Alzheimer Paxon Por isso que eu não tremo Quando eu faço Eu faço isso Eu tô aqui, mano Por isso que agora, mano Eu faço show Cê sabe bem que eu adoro O lindo matou Por isso mesmo Hoje eu já te decapitou Cê lembra da nossa Batalha passada Por isso que agora, mano Eu faço show Não era cara, Messi Virou um cara lindo Cê viu hoje O que o cara lindo Se tornou Caralho Tá vendo como é que hoje Já que tô na cima Essa daqui é externa promessa Essa aqui é externa tentativa Você tá vendo como é que eu te bato Então já pega a brisa Ele que tá em 2020 Ele que tá em 2030 Eu tô no jeito, pô Cê sabe bem que hoje nós Já te matou Até porque você não consegue Irmão E tá ligado que se casou, pô Eu não falo pro Aqui você acabou Por isso que agora Sua mente é burra Ele lembrou da batalha passada Como é que ele vai esquecer Daquela surra E aí Bom geral, bom geral É isso rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau